É a ConciCat, trabalhando há mais de 10 anos aqui na nossa região, trazendo o seu terceiro empreendimento, Lucas. É isso aí, Márcia. Apartamentos de uma suíte mais um dormitório, com 74 metros quadrados e uma vaga de garagem. E apartamentos de uma suíte mais dois dormitórios, 85 metros quadrados, com duas vagas de garagem. Preços a partir de R$ 270 mil. E um excelente padrão de acabamento aqui na rua Figueira, número 208, no Tabuleiro. Acesse ConciCat.com.br, ligue 4799758099. Conheça o Santa Ana 2 da ConciCat.